Música Fala pessoal, beleza? Sou Indara Nara trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2, isso mesmo Nós tínhamos trazido anteriormente as gameplays do Dead Park 2 no modo normal E agora nós vamos trazer no modo fácil, tá bom? Nós trouxemos aqui vários vídeos do modo normal e vamos trazer agora no modo fácil Porque muita gente tá pedindo pra nós aqui pra falar como que é os quebra-cabeça, do modo normal, do modo extremo e do modo difícil, tá? O extremo eu acredito que não conseguimos tão cedo porque é muito difícil mesmo o extremo, beleza? Nós estamos agora aqui com a pele do Pennywise, Pennywise, sei lá o nome dele, como que fala? O palhaço aí, o Itch, tá? Conseguimos pegar essa pele aqui, não vamos usar mais a pele do 5 Olhos ali, vamos usar a dele, tá bom? Nós adquirimos aqui pagando 5 reais, veio a pele dele e veio mais alguns itens, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês aí deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal e se não se inscrever no canal, não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá! Ó, nós pegamos aqui, vamos mostrar pra vocês, junto com, nos 5 reais eu ganhei a adrenalina, tá? Regenere, é... dá pra regenerar aqui aos poucos com a adrenalina, vai regenerando aos pouquinhos E ganhamos também o scanner, que mostra onde os monstros estão no mapa, isso é muito interessante, tá bom? É... então, foi um valor razoável pra uma coisa muito interessante, beleza? E nós vamos jogar aqui, como eu falei pra vocês, no modo fácil, beleza? Dificuldade fácil, tem fantasma, fácil, normal, difícil, extremo Extremo é muito difícil, literalmente, é muito extremo pra jogar, beleza? Então vamos jogar no modo fácil, e a dificuldade do quebra-cabeça nós vamos colocar também no modo fácil, tá bom? Então, quem tá procurando aí o modo fácil, os nossos vídeos vão ser pra isso, modo fácil Nós vamos fazer aqui várias gameplays até terminar o jogo no modo fácil, tá bom? Então vai ser melzinho na chupeta Vamos começar aqui, normal, como se a gente não tivesse jogado nenhuma vez ainda, tá? Então vamos começar na casa Porque tem pessoas que não jogaram o modo normal, nem o modo difícil, nem o modo extremo E estão querendo jogar o modo fácil Então nós vamos começar aqui como se não tivesse jogado nada ainda, tá bom? Vamos lá, verificar a minha irmã, porque ela tá chorando, tá chorando igual uma condenada Vamos ver o porquê que ela tá chorando no quarto dela, beleza? Bora lá! E eu fico muito feliz que os nossos gameplays do Dead Park Teve um retorno muito bom no canal Tivemos muitas views aqui, muitos inscritos que vieram apenas pelo Dead Park, tá? É pra vocês que nós estamos fazendo esses novos vídeos do Dead Park Opa, tem uma bola aqui, ah, mas não teve nada nela O quarto da minha irmã com certeza tá trancado Vamos aqui explorar o quarto dos pais Pra ver o que temos aqui pra poder fazer Um recadinho Charlie, cuide da Lily Fui chamado ao hospital, não se preocupe Tudo ficará bem Beijos mãe, tá? Então a mãe dele foi chamada no hospital Beleza? Nós sabemos que pra abrir o cofre nós temos que ir primeiro aqui Nesse quadro onde tá o código Que na verdade é uma data, né? 12 de 11 de 89, tá? É padrão, essa não muda no modo fácil, nem no normal, nem no extremo É sempre... esse primeiro é sempre o mesmo código Pra pegar logo a nossa bazuca aqui Beleza? E com certeza vai vir, né? Ali o balãozinho do capiroto Teremos que entrar no balãozinho do capiroto Bora lá pro balãozinho Clicou no balãozinho Nos enviou para o mundo dos sonhos Tá bom? Então, estamos no quarto da Lily, mas no mundo dos sonhos Sua mãe nunca mais vai voltar Hahaha Ei, capeta de pano manga Vamos tentar entrar Eita, aí lá Oi Charles, parece que você aprendeu a viajar entre mundos Ui Não vai te ajudar de qualquer maneira Sua irmã nunca mais vai acordar Eu roubei a mente dela Miséria Em breve vou destruí-lo Para sempre entrar em seu mundo Hahaha E o corpo dela não vai durar muito sem remédios Dizerável Portanto, nem tente me impedir Te vejo em breve Dejando, tem mania de chamar de cachorrinho E não chamou dessa vez Vamos entrar no quarto da Lily aqui Vou chamar de Lily, mas é Lily, tá gente? Vamos entrar no quarto dela Vamos ver o que tá escrito aqui Você matou o meu irmão Eu vou matar sua irmã Eita, que capeta que é esse aqui Batendo Gente, esse macaquinho aqui Esse King Kong do Paraguai Não tava aqui no modo normal Eu não lembro desse macaco, gente Eu levei um susto aqui agora Não lembro desse macaco Então eu vou te matar Então o irmão dele É o Dead Park 1 É o palhaço do Dead Park 1 5 de agosto Recentemente fui com minha mãe e Charlie Ao parque de diversão Vimos um palhaço terrível Foi um horror Desde então tenho sonhado com ele Todas as noites Charlie sonha com ele também Eita, os pais levaram eles no parque Acredito que seja o Dead Park 1 Então não tem muito tempo de diferença De distância de um Dead Park pro outro Na história, gente Beleza? Vamos estrancar a porta da minha irmã Olha o pai assim do mal aqui Não tem mais nada na mesa Vamos voltar Para o balão Agora nós vamos lá no quarto da minha irmã Mas no nosso mundo normal Então vamos lá Vai, Charlie Anda direito, Charlie Eu insisto em tentar abrir uma porta Que está trancada sempre A dela abriu Beleza O macaquinho está aqui E eu não tinha visto esse capiroto aqui Vamos lá, irmãzinha Acorda Eu não consigo acordar Eu não consigo acordá-la Eu não consigo acordá-la Lili Espere Já estou procurando ajuda Sei lá Uma coisa assim Vamos lá O que nós temos que fazer Vamos abrir uma portinha aqui Nós fomos para a sala É isso? Deixa eu ver Ah, isso Nós descemos Descemos a porta aqui Tem algumas recompensas Que eu não tinha aqui antigamente Esse aqui do lado aqui sozinho Ó A mulher lá fora já está morrendo Está começando A capirotice está começando agora Lá fora A matança está geral Beleza Tem um recadinho aqui Charles Eu tranquei a porta Algo estranho está acontecendo na cidade Acho que vi algumas criaturas assustadoras Fui convocado com urgência para a base militar Fique em casa com a Lili Volto o mais rápido possível Pai Então a mãe foi para o hospital O pai foi para a base militar Beleza Vamos Essa casa é muito feia Gente Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Para a gente pegar Precisa de munição Munição sempre é bom Mas está difícil Ter munição nessas gavetas Uma máquina de escrever Para salvar Sempre Salvamento nas máquinas de escrever Quem está jogando a primeira vez Opa Uma lanterna É importante Para a gente poder ser Puporão Pegamos a lanterna Tem mais nada aqui não Não Pãozinho está ali Tem uns itens aqui na mesa Vamos Entrar onde agora Vamos lá A porta está para sair Mas ainda não dá para sair Não tem nada aqui dentro também Nada A escada vai subir Eu não quero subir Aqui é o que? Trancado Só podia né Tem umas portas que nem abrem Nesse jogo gente Vamos ver Essa aqui Abrei O que que é? Ixi é um banheiro Ok eu não entendi Não é mentira O que que eu ganhei ali gente? É hora de fazer cocô Eu não acredito nisso Eu ganhei uma conquista de Desbloqueei uma conquista De hora de fazer o cocô Vamos fazer cocô então né? Meu Deus Não dá nem para sentar E fazer um cocôzinho Achei que eu ia ganhar Alguma coisa aqui Fora conquista Eu não tinha essas coisas No modo normal não gente Negócio de Essas conquistas aí De fazer cocô Tá certo Que eu tô quase cagado Aqui de medo Do Do Pennywise Do Pennywise Sei lá o nome Desse palhaço Do capeta Capiroto Eita balãozinho Chegou mais um balãozinho Vamos lá Esse é o balão Que a gente vai entrar nele Para ir para o porão O porão está trancado Vamos entrar Vamos lá Vamos lá Mundo dos sonhos Me aguarde Gente Se você chegou até aqui Não esquece de deixar um like Para nós aí Um comentário Escrever no canal Nos ajude a crescer Beleza Aciona o sininho Para não perder nenhum vídeo nosso Vamos trazer uma série De dead park No modo fácil Por enquanto Depois nós vamos trazer No modo difícil Tá bom? Extremo nem pensar Eu não consigo Descemos aqui no porão Vamos ver o que a gente Tem para pegar aqui Beleza Opa Tem munição ali Isso me interessa A primeira munição Que eu achei na casa Máquinas de roupa Tem mais munição aqui Brilhou Pegamos mais uma munição Fala sério Uma caixa daqui Tamanho com uma bala Mas o que tem aí Para a gente Bora lá Anda miséria Mais uma aqui Pegamos Com três munições Opa Tem mais uma ali no cantinho O que que é? Mais munição Mais duas munição Beleza Não tá aparecendo as munições Porque no mundo dos sonhos A gente não usa arma Subimos Vamos ver o que tem Para fazer aqui Outra conquista Que mansão Que mansão Travado Como sempre A porta do Do pai Porque não sei Mas tá travada Vamos tentar abrir aqui Ah Eu esqueci de pegar Uma ferramenta Gente Eu esqueci de pegar Uma chave Que abre Aquele Aquele duto ali Ela tá aqui Ela tá perto Aqui ó Do lado da máquina de lavar Sempre que você for subir a escada Você já pega ela Essa chave Vamos voltar lá Esqueci gente Perdão aí Vamos entrar lá de novo Vamos abrir ali Acho que é tipo Um duto de ar né Vamos extravar Esse duto de ar Estravei uma Estrava outra Aqui é simples Minha usina é chupeta Bora lá Abaixou Baixa a miséria Aí Entramos Tipo Sei lá Escritório do pai Tem até uma mesa de bilhar ali Vamos fazer o código Aqui tá Aqui é simples de fazer Mas quando você joga No modo extremo Isso aqui é totalmente Picotado Tem trocentos pedacinhos Nessa tela Aqui tem poucos pedaços Tá vendo Mas no modo extremo É um muito 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 pedaço Vamos lá Já tá saindo um 38 Aqui Isso 38 Acredito que seja um 5 Esse de baixo Vamos lá Esse código é importante A gente pegar Pra poder pegar a chave Tá no cofre E aqui é um 4 4 4 38 45 Guarde aí na cabeça 38 45 Beleza Daqui Vamos ver se tem mais uma coisa pra pegar Tem ali ó Um kit de socorros Nós temos que voltar pro balão Opa peraí Tem mais uma coisa aqui Mais um kit Não Munição Beleza Agora nós temos que voltar pro balão Pra poder abrir esse cofre Que tá atrás Aquela Tá atrás de uma tela ali Tá vendo Não abre Se a gente não for pro mundo normal Vamos para o mundo normal Abrir O cofre E pegar a chave Da porta vermelha Beleza Aí aqui Já sumiu o quadro Mas o cofre apareceu Tá vendo Então vamos pegar o cofre Vamos abrir ele com aquele código Que nós tínhamos lá Beleza 38 45 Abriu Lembrando que esses códigos mudam De vez em quando Tá Às vezes você pega a sorte De pegar o mesmo código De outra pessoa Que você tá assistindo um vídeo Mas Tem vezes que eles mudam Infelizmente Tem um recado Vamos ler Ah O que é General Kelly Informa que não pretendo mais Trabalhar no projeto Do Manchester 2 Em sua base militar Você me enganou E usou meus desenvolvimentos De maneira completamente diferente Do que combinamos Após a última experiência Meu filho Estão sofrendo Você até saiu do seu bunker Mesmo que por um minuto E viu o que está acontecendo Na cidade Iremos todos ao julgamento Se conseguirmos sobreviver Engenheiro-chefe Ralph Roberts Relatório de demissão Ah, então o pai O pai pediu demissão Porque fizeram alguma coisa Errada com os filhos dele Ele não Ele não Não Achou certo O que fizeram com as crianças Gente Após a última experiência Meus filhos estão sofrendo Olha lá Ele sabe que fizeram Experiência com os filhos dele Mas ele não queria Que tivesse feito Entendeu E eu tava falando Que os pais eram ruins O pai Pelo menos a gente já sabe Ele pediu demissão Mas lembrando que No modo normal Os pais não Não aparecem No game No final Vai embora O menino e a menina E eu até critiquei Falei Cadê esses pais Será que eles morreram? Eles faziam parte De toda a experiência Pelo jeito Só o pai fazia Mas ele desistiu A mãe tava no hospital Mas eu não achei ela no hospital Vamos lá Descendo Agora vamos voltar pra sala Pegamos a chave Vamos sair do mundo dos sonhos Mas temos que sair Do mundo dos sonhos Lá no local Correto A mesa Ponta cabeça Porão grande Do caramba Bora 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 Subiu Aqui a escadinha Ai meu Deus Agora que o bicho Vai pegar Quando a gente Clicar naquele balão Vai aparecer O palhaço Com um monte de balão Antes da gente poder sair Do mundo dos sonhos Vamos lá Clicar nele Tá certo Que tá no modo fácil Mas aqui sempre É estressante Olha lá Olha o tanto de balão E ele já vem Com essa pele Do penways Penways E agora Tem que estourar os balões Sempre estoura o primeiro A dica é sempre estourar Primeiro esse Porque as vezes é ele Não é Não é Meu Deus Satanás Isso aqui Sai fora Corre Vou dar um perdido Nele na cozinha Estoura a miséria Não é também Caroço Ele tá vindo Se ele fosse mais rápido Eu tinha morrido já É porque ele tá no modo lento Estourei Vou dar um olé nele aqui Vem não Vem não Corre Que deu ruim Gente Opa Estourei mais um Mas não era Estoura a miséria Estoura Estoura Estourou Mas não é também Meu Deus Gente Modo fácil Não tá tão fácil não Viu pra estourar os balões Cadê esse balão Miséria Eu tô com medo É dele Não do balão Vamos estourar mais esse Não é também Meu Deus Ih cadê ele Ele voltou Vamos ali naquele último balão Tem dois balões ali ainda Vamos ver Meu Deus Não é Meu Deus do céu Balão vai Achei Graças a Deus Aleluia irmão Eu ouvi um amém Amém irmãos Vamos lá então Sai da casa para Encontrar ajuda Para viver Então nós podemos Sair da casa já Gente Beleza Estou só dando Mais uma olhadinha aqui Checar nunca é demais Mas vamos em direção A rua agora A chave está aqui Acionei na porta Agora vamos abrir a porta Beleza Então fomos para a cidade Bora Saímos da casa Ó No modo Extremo Só o chão está com sangue Da mulher que gritou No modo normal Essa cerca é totalmente vermelha É interessante Porque indica o local Para a gente voltar da casa Aqui não tem nenhuma indicação Tô vendo se tem munição por aqui Não tem nada Essa neblina Ele lembra A série Nevoeiro Gente E também aparecem uns monstros Assim né Ó o carro de polícia Vamos lá A questão foi anunciada Todas as patrulhas Devem deixar a cidade imediatamente Todas as partes do Farland Estão cheias de algum tipo de monstro Provavelmente tem algo a ver Com pesquisa em uma base militar Agora os militares estão retirando Os últimos perventes do hospital Da cidade Porque não sobram medicamentos Atenção Quase não sobraram medicamentos Atenção Beleza Vamos lá no carro pegar o mapa E agora com esse mapa A gente vai poder saber onde estão os monstros Porque ele indica agora os monstros No mapa Olha lá As bolinhas vermelhas São os monstros Pé da torre ali Aqui no Rosemonte E lá em cima Tá No cartão Beleza Então dá pra saber onde estão os monstros É interessante isso Não sei se esse modo A gente pode usar isso que a gente ganhou em todos os modos Vamos catar aqui o porrete Do The Walking Dead Pegamos o porrete Beleza Então é isso aí gente Nós conseguimos fazer a parte da casa Nosso próximo vídeo será Do hospital Em direção ao hospital E fazendo o hospital Beleza Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa gameplay No modo fácil Que não foi muito fácil não Tá E aguarda aí O nosso próximo vídeo Que será a parte do hospital Nós vamos na sequência certinha Aqui pra vocês Mostrando tudo que possa ser feito Dentro do game Falou? Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí Sua Indara na área Fuuui Fui